Juros, legalidade e ilegalidade de sua aplicação. Aula 7, última aula. Limites na aplicação de juros. Como já visto, os juros de mora não podem ultrapassar a taxa de 1% ao mês. Ou seja, caso haja inadimplemento do contrato, a taxa de juros decoentes do inadimplemento não pode ultrapassar o patamar de 1% ao mês. Lembrando que os juros remuneratórios, em se tratando de instituições financeiras, podem ser cobrados independente e acumulado com juros de mora. Verificamos ainda que os juros de mora ocorrem e devem ocorrer independentemente de juros remuneratórios, tarifas bancárias e ou multas contratuais e ainda honorários de advocatícios decorrentes do inadimplemento. Existem ainda as taxas médias de mercado de juros, que são percentuais médios. Trata-se de uma média que não se pode fugir muito dela, aos quais devem ser observados pelos bancos na elaboração de sua política de juros. As taxas médias de mercado de juros servem ainda para os magistrados, no julgamento de ações que envolvam contratos que tenham juros, quando se identifica se o banco fugiu muito ou se pautou dentro daquela margem, a fim de se constatar se houve ou não abusividade. Por exemplo, o empréstimo livre teve taxa média de 33,7% ao ano. O capital de giro teve taxa de 17,6% ao ano. O cartão de crédito teve taxa de 316,79% ao ano. O cheque especial teve taxa de 165,60% ao ano. Concluímos então nosso estudo sobre os limites na aplicação de juros e espero que estudem. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti